Salve, salve galera que tá ligada, Chakesplay na área com mais um vídeo pra vocês mostrando uma notícia top sobre um jogão que eu tô super hypado que é o Sea of Stars. Por isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar pra você não perder nada que tá rolando por aqui, beleza? Quer comprar qualquer coisa na Amazon? Use meus links aqui embaixo, tá? Seja membro do canal e se você quiser comprar um Playstation, um Xbox, um Nintendo Switch, qualquer videogame que for, links aqui embaixo, beleza? E seja membro do canal pra você me ajudar aí a tá crescendo o canal, trazendo mais gameplays, mais sorteios, muita coisa aí há de vir, mas eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Mas sem muitas delongas galera, vamos lá. Próximo título do Xbox Game Pass entrou oficialmente na Gold. A desenvolvedora Sabotage Studio tem o enorme prazer em revelar que seu novo jogo Sea of Stars entrou na fase Gold de desenvolvimento. Isso significa que o jogo está pronto para ser lançado e não sofrerá nenhum tipo de adiamento. E esse jogo, ele está previsto para ser lançado no dia 29 de agosto. Então galera, falta praticamente aí um mês, menos de um mês né, pra lançar. E vão que vão. De agora até seu lançamento oficial de agosto, o estúdio vai apenas trabalhar em melhorias e correções de bug, que serão aplicadas no jogo por meio do patch day one. Para quem não conhece, esse Sea of Stars é um RPG de aventura combinado com gameplay de turno e gráficos pixelados. Quem jogou Chrono Trigger sabe o que eu tô falando. O jogo é fortemente inspirado em jogos clássicos. Sea of Stars alcançou status Gold. A build final foi enviada para certificação, o que significa que as próximas pessoas a aproveitarem o jogo serão todos vocês. Então será nós, jogadores. Agradecemos novamente o apoio esmagador ao longo dos anos e esperamos que estejam ansiosos por uma emocionante aventura. Lembrando que Sea of Stars foi confirmado com o lançamento day one na Playstation Plus da Sony, bem como no Xbox Game Pass da Microsoft. Caso você tenha interesse em testar, uma demo está disponível agora mesmo em todas as plataformas. Lembrando, galera, que eu trouxe a demo do jogo. Vou deixar no card aí uma live que eu fiz no canal, tá? Direto do Nintendo Switch. Eu acho que eu vou jogar essa demo de novo testando no Playstation ou no Xbox. Vou ver aí, tá? Mas eu falo com vocês aí e deixo tudo agendado, tá? E eu até compartilhei esse tweet que eles publicaram aqui no dia 28 de julho que a Master Build foi submetida à certificação, ou seja, as próximas pessoas a tocar no jogo serão todos vocês. Obrigado novamente pelo apoio esmagador ao longo dos anos e esperamos que você esteja ansioso por uma aventura emocionante. Então, vai ter aqui, ó, na Steam, no Switch, PlayStation, no Xbox. Então, a gente vai poder desfrutar esse jogo, tá? Então, galera, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar pra você não perder nada que tá rolando por aqui, beleza? Pra você jogar junto comigo esse game que eu vou trazer, tá? Eu tenho assinatura na Playstation, no Xbox. Então, dá pra trazer em qualquer uma dessas plataformas e também no Switch também, tá? Então, beleza, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E se você gostou, deixa um like aí e comente aqui embaixo o que você está achando desse jogo e vamos bater um papo, beleza? Muito obrigado à presença de todos, valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.